E aí pessoal, beleza? Mais uma gravação, mais um clipe aí pra conta Estou aqui em frente ao Aquahill no Rio de Janeiro E vamos gravar o clipe aí do Matheus Moreno Com a música Brega do Moreno Brega do Moreno, Brega Funk que está aí explodindo no Rio de Janeiro Vou mostrar pra vocês o que a gente vai usar hoje A K2000S, delay já, delay já com a S Vou usar um monitorzinho da Viltrox Porque realmente está um sol muito forte, então vou dar uma amenizada E vai ser isso, vamos gravar na roda gigante que inaugurou aqui no Rio de Janeiro daqui a pouco Vou mostrar pra vocês os movimentos, como é que eu faço, um pouco a dinâmica da gravação do clipe Vambora, hein? Vamos juntos Aí, vou usar o... esqueci de falar, vou usar a Sony A6300, que é a 18-105 E galera, qualquer estabilizador, não adianta Se não fizer o balanceamento, não vai ficar 100% Então ó, o AK2000, já tem esse platezinho aqui O AK2000S, né? Ao contrário do AK2000, você tinha que tirar tudo Esse daqui já tem um platezinho que você prende Faz o balanceamento, já tá balanceado antes, né? Galera, balanceado Tá vendo? Agora é só chegar, ligar e trabalhar Chegou esse aí agora Acho que é ele, né? Então, Flávio, Matheus Matheus Moreno Esse é o Lucas, já fiz um make-up com o nosso ali hoje Já é E aí? Só faltando só o Fábio Tá, calma, calma De onde ele tá? Irmão, vai pra agora Essa aí, pai A gente tem que começar Só gravar Não, a gente tem que fazer Vamos fazer o que a gente vai fazer aqui Isso, beleza Vamos começar Olha, eu vou aí Não deixa lá no chão aí, não Se liga Eu vou andando, hein? Isso, eu vou andando Segura aí rapidinho Segura aí Olha só Quando começar a batida A gente já vai começar A interagir A gente vai falar o que? Você vai reandando Fazendo o que você tiver que fazer Na batida Quando começar a música Você já começa a cantar Mas quando começar a batida A gente já vai começar a andar Valeu? Vamos lá Vocês podem ficar aí Vamos ver, imagina Imagina, imagina Olha aqui Olha, quando eu chegar a terra Vocês andam pra trás, hein? Toma 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 Tom Se prepara A gente vai na caixa não sou Toma, toma, toma. Toma, 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 toma. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Toma, 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 toma. Mateus Moreno está lançando um mega punk. Vem, vem, é jogação nada do distante. Matou, vou falar banhando, você vai andando, hein? Pode tomar. Matou, vou falar, vou falar pra você parar. Tá. Um, bateu e vai andando. Isso, para e tiro, ó. Bom, agora vai ser irado. Vou usar oito milímetros. Qual é a ideia? Vou fazer uma meia lua. Quero pegar isso aqui, ó. Olha a roda, ó. A ideia é justamente essa. A oito milímetros você vai pegar a roda toda. Então vai estar geral aqui, todo mundo. Mais oito cabeças. E eu me movimentando com oito milímetros. Fazendo essa cena. Vamos ver como é que vai ficar. Acho que vai ficar bom, hein. Pessoal, vem junto. Pode fazer a minha lua, geral juntão mesmo. Pode tirar a gente. A música é o Matheus. Vocês podem ficar perto, aperta. Aperta aí. .... 1, 2, 3, volta. Uma, 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 uma. Uma, uma, uma. Ó, finalizamos o clipe, cagou, vou falar pra vocês, ficou top, tô aqui com o Matheus Moreno. Fala tu, o que que tu achou, Matheus? Tá foda, gente, aguardem que esse trabalho tá maravilhoso e aproveitem pra me seguir lá no Instagram, Matheus Moreno Oficial, e aguardem que o trabalho tá chegando, hein? Vai ficar top, hein? É hit! Deu trabalho, tá sol, tá calor no Rio de Janeiro, mas o clipe ficou top, graças a Deus! Valeu! Valeu!